Hoje nós vamos tratar de três itens que estão trancando a pauta. Começaremos pela medida provisória, outras propostas do governo igualmente trancam a pauta e nós vamos tentar avançar com a nossa ordem do dia aqui no Senado Federal. Nós vamos incluir a pertinência temática para que toda vez que houver uma emenda que não tenha nada a ver com o tema, ela possa ser retirada, já que a resolução permite que isso aconteça.